Era o CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, com vários institutos brasileiros de pesquisa vinculados, que coordenava a Política Nacional de Ciência e Tecnologia antes da criação do Ministério, em 1985. O autor do pedido da sessão de homenagem destacou a atuação do órgão, que considera o responsável por colocar o Brasil em uma das primeiras posições no mundo quando o assunto é capacidade técnico-científica. Só em 2018, os pesquisadores e pesquisadoras brasileiras publicaram mais de 50 mil artigos, com um crescimento entre 2013 e 2018 de 30% na produção, o dobro da média mundial no mesmo período. Menciono brevemente esses dados, minhas senhoras e meus senhores, apenas para fazer um rápido retrato da punjança da pesquisa científica no Brasil, resultado que, em boa parte, podemos atribuir ao êxito do nosso sistema de apoio à pesquisa, cuja espinha dorsal, por assim dizer, é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, que este ano, então, completou 70 anos de fundação. O ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações participou da homenagem e ressaltou que, sem o CNPq, o país não conseguiria atingir tantos resultados expressivos. Durante a pandemia, no ano passado, quando foi estabelecida a Rede Vírus, MCTI, e a participação do CNPq e da nossa FINEP também, trabalhando no fomento de todas essas pesquisas, foram 452 milhões que entraram no Ministério de forma emergencial para o ataque à pandemia e o CNPq atuou muito rápido e com muita precisão e com muita eficiência para que tudo isso fosse possível. Hoje, nós temos centenas de pesquisas sendo realizadas graças a esse trabalho do CNPq e os resultados estão aí. Os outros convidados também falaram sobre o papel do CNPq no desenvolvimento científico brasileiro. O CNPq traz bolsas aos projetos de pesquisa e, junto com os projetos de pesquisa, estão bolsas para a iniciação científica, seja ele para os graduandos e também antes da graduação, nas bolsas de iniciação júnior, formando os novos pesquisadores, os futuros mestres e doutores, trazendo a metodologia científica para os jovens pesquisadores que têm a oportunidade de ter contato com os grandes cientistas dentro das universidades, tendo a introdução à carreira científica e à metodologia científica. É através do CNPq que a base da ciência é estruturada e, ao falar de base, é o alicerce que dá estruturação a todas as ações de inovação e também de pesquisa voltada por missão, que também o CNPq faz. O Congresso Nacional tem que ser o nosso grande aliado para fazer valer. Eu não me conformo, senador Izalci, de no Brasil se dizer tem lei que pega e lei que não pega. Eu espero que a que o senhor tanto lutou e nós juntos para criar seja uma lei que pegue realmente a do FNDCT. Eu quero ver realmente esses recursos chegando. Mas, além disso, eu quero ver o CNPq com orçamento. O CNPq é uma casa de prospecção, é uma instituição de prospecção, é uma instituição de vanguarda para o pensamento intelectual no Brasil. Então, nós somos muito felizes por esse reconhecimento. Nós queremos cada vez mais sermos entendidos como uma instituição estratégica para o desenvolvimento do Brasil. E isso se faz essencialmente no Parlamento Brasileiro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.